Hoje eu não dei conta de explicar essa questão de uma forma muito adequada na aula do BMP na escola do PIC. Vamos tentar ver se eu consigo explicar pra vocês de uma forma legal, boa, interessante, vamos ver. Bom, não tá descendo, é um filho de uma puta, desculpa, não posso falar palavrão porque tem criança assistindo. Bom, é aqui, se eu for fazer simetria, isso é como se fosse um espelho, e se fosse um espelho, o rabo estaria aqui. Mas vamos seguir a lógica do espelho, se isso for um espelho, entendeu, em que direção o rabo vai? Ele vai pra cá, não vai? Então, vai pensando. Então, o pé do canguru só pode estar aqui. Aqui vai estar o pé do canguru, e aqui vai estar a cabeça. Se vocês repararem, essa configuração rabo-pé-cabeça é a mesma dessa. Então, aqui vai estar esse canguru, e aqui vai estar esse canguru. Isso é normal numa simetria de reflexão quando eu faço esse ângulo aqui que é de 60 graus. Esse triângulo é um triângulo equilátero, eu devia ter explicado isso no pique, mas esse aqui é um triângulo equilátero. Então, esse ângulo é de 60 graus. Então, estou fazendo uma simetria de reflexão que vai variando em 60 graus. Se eu quisesse continuar, isso aqui formaria um hexágono perfeito, certo? Mas, então, esse é o desenho que vai aparecer ali. Espero que não esteja dando fora, porque eu não estou achando esse canguru em nenhum lugar. Esse canguru tem que estar... Ah, é porque está de ponta cabeça também, né? Ou não. É, o formato está diferente. É, estou falando bobagem. O canguru vai ter essa posição, mas ele vai estar de ponta cabeça. Porque esse desenho aqui é RPC. Rabo. Rabo. Pé e cabeça, né? Cabeça está aqui. Vou fazer direitinho. Então, aqui é cabeça. Então, nota cabeça, cabeça. O próximo é o pé, pé. Então, aqui é pé, pé. Aqui é pé. Esse aqui é o pé. Ah, no fundo, ele é o rabo. Difícil explicar. Pé e rabo. Pé e rabo. Pé e rabo. Pé e rabo. Eu não estou achando. Pé e rabo. Está aqui. Letra B. Vamos ver. Vamos ver se está certo. Posso estar falando a maior besteira do mundo. Rabisco. Isso aqui ficou lambança. Né? Mas vamos ver. Olha o desenho do jeito que é. E era letra E. E eu errei. Errou. Errou. Não é essa resposta. Errou. Vamos apagar. Errou. 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 Eu não sou bom nisso. Mas como é que eu aprendo isso? Vamos apagar tudo para não ficar feio. Vamos pensar na resposta certa. Olha aí. Enquanto eu apago, vai pensando. É sábado à noite. Eu queria sair. Todo culpa de não ter saído. Para você ver. A vida vai acabando. Ficando velho. Olha para você ver. E a letra E. A resposta. Tá? É difícil. Dá até para desenhar isso. Mas olha. Para quem tiver dúvida. Feito as onças porcaria. E merda. É assim. Assim. E vai vir para cá. Eu não consigo. É uma anhaca. Uma anhaca. Olha para você ver. É difícil de mexer com tecnologias que mandam em nós. É a tecnologia que manda em nós. Não é nós que mandamos nela não. Olha. É isso aí. Que completa. Tá certo? Ok. Garoto e garota que assiste o meu programa. É isso aí. Então... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.